Fala galera, aqui quem fala é Mazuca, trazendo pra vocês mais uma gameplay de Fórmula 1 2015 Estamos na temporada de 2014 com a Williams e com o Felipe Massa Vamos correr aqui na Hungria, que não é muito uma pista que eu gosto muito Mas enfim né Vamos lá, pneu macio é amarelo, tem hora que pneu macio é vermelho Eu não entendo muito essa regra desse ano aí da Fórmula 1 não Vamos lá, vamos tentar aqui fazer a nossa volta rápida E ver o que que dá Seria bom se eu conseguisse a pole Meu, fritou pneu Quase que dá errado ali ó A volta rápida Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 Quase que o Hamilton rouba minha... Ou ele roubou? Eu ia falar que quase ele roubou a minha pole, mas eu acho que ele roubou, hein? Ah, não. 1,29.224 contra o Hamilton de 1,29.546. E o Rosberg, 1,29.833. Muito pertinho, cara. Muito pertinho as voltas rápidas aqui. Qualquer vaciluzinho ali, tu perdia uma ou duas posições. Mas ainda bem que foi tudo bem, consegui a pole. Tomara que não venha na chuva, por favor. Circuito de Úngaro Ring. Pneu amarelo? É. Então vamos, né? Vamos lá, hein, galera? Vamos para a corrida de Úngaro Ring. Consegui pular na frente. Agora a gente tem que manter essa posição aqui. Eu também não posso dar mole de tomar punição por excesso de limite da pista, né, no caso. Que aí você perde 5 segundos. 5 segundos aqui é muita coisa. Continua seca. Manteremos você informado sobre qualquer mudança na previsão do tempo. Então, vamos lá. A AXS.PAEM documentou volta aí. E aí, Storm? Seja bem-vindo de volta, cara. Estou aqui na pista da Hungria, continuando o modo carreira aqui de 2015. E aí, Tchau, tchau. Tchau. O DRS agora está ativo e ficará disponível quando você estiver até um segundo do carro à frente. O general comentou relaxa que poderia ser pior. Poderia ser Monaco com churro extrema. O Hamilton está perdendo contato. Pode crer. Mas sabia que Monaco eu não achei tão difícil nesse game aqui específico? Eu consegui ir bem em Monaco. Não ganhei, mas fui bem. Bem diferente do que eu teria ido no Fórmula 1 2022. Estou falando sério. Está gravado. Vai sair no canal lá no YouTube. A última live que eu fiz de Fórmula 1 2015 eu gravei sete corridas. E Monaco estava dentre elas, entendeu? Eu gravei as sete primeiras etapas, né? Agora eu estou na décima primeira. A xs.am comentou arroba general 2016 mas o que esteve no livro? Eu acho que o Storm estava no dia que eu gravei Monaco. Nesse 2015 aqui. Não estava o Storm? Fala para ele como é que eu fui. Fui mal não, pô. Fui mais ou menos. General, comentou qual o nome do seu canal? Preto Air comentou Mazufi as 24 horas de live. Não, mentira. Não vive as 4 horas, não. O nome do canal é Júlio Mazuca. Só buscar lá no YouTube. Está em live, inclusive, agora. É o que eu falo, mano. A galera não presta atenção nas coisas, não. Foi, foi. Vacilo ali, né? Mas estava... Estava indo ali. Estava disputando. O nome do canal está bem aí na tela, não está? Embaixo da webcam. Mas a galera não presta atenção, não, velho. Pô, Rogerinho. Foi maneiro, né? A jogatina de automobilista. Final de semana agora a gente vai fazer outra, hein? Preto Air comentou top de mais gostei. Primeiro dois passos que eu bati no muro aqui. Para tu ter ideia, Rogerinho. Aquela live lá, que a gente jogou automobilista 2, né? Eu gerei 17 vídeos. Tem de tudo. De fusca, de opala, de fórmula, de carro antigão, de carro novo, guineta. A XS.Payama comentou Mazucan jogando um simulador a outro nível. Gerei 17 vídeos lá. Aí eu vou fazer a Stumbnail, né? Direitinho, jogar no canal. Para ir saindo aos poucos. Caminhão, exatamente. Tem de tudo. Gerou de tudo ali. Oval. Oval de opala, velho. Como é que pode? Stock Carra, teve de tudo ali naquela live. E aí eu vou ir gerando as Thumbnails, né? Com calma. Fazer os títulos. E ir soltando no canal do YouTube aí. Um vídeo por semana. Então vai ter vídeo aí para alguns meses. De automobilista 2. E eu estou fazendo assim, cara. Eu quero muito que o canal dê certo, tá ligado? Tipo, tanto aqui quanto no YouTube. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo as coisas em bloco. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso. Eu não... Por exemplo, tá? Eu não vou dar o exemplo aqui do Storm, porque o Storm edita bem. Faz umas edições bem legais. Então, mas é isso. Isso que eu ia falar, Storm. Que tem que fazer as coisas em bloco. O que que é em bloco? O que que é fazer vídeo em bloco? Por exemplo, eu vou fazer um vídeo de Nascar. Certo? E aí o desafio é, sei lá, entrar no box na volta X. O que que eu quero falar com isso? Dá, vamos mais fácil, então. Eu vou jogar a Fórmula 1 e tem um desafio de só correr de pneu duro. Um exemplo, tá? Aí eu vou e gravo um vídeo. Brasil, Interlagos. Só que esse desafio ficou legal, ficou interessante. E aí, o que que eu posso fazer? Eu gravo todas as corridas em bloco. Eu gravo Espanha, Azerbaijão, Mônaco, Monza. Eu vou gravando. E é esse desafio lá que ficou interessante. Eu tô falando exemplo de correr só com pneu duro, mas pode ser outro, tá? Esse desafio te gerou um monte de vídeo. Entendeu? Aí você vai e faz assim, um outro desafio. Ah, eu tenho que fazer a corrida de 25%, mas eu tenho que fazer três paradas. Exemplo, né? Exemplo. Eu não tô falando que seja isso, mas é um exemplo. Aí eu vou lá e gravo o Brasil. Aí eu vou e procuro outro desafio. Não, gravo as outras corridas também com o mesmo desafio. Por quê? Porque a mesma ideia que deu certo, você já faz um monte de vídeo. Aí, é claro, que pro Stormain é diferente, né? Porque ele edita, ele faz umas edições e tal. Então, assim, o que que acontece? Tu tem que fazer as edições em bloco. Pô, eu vou fazer um edit aqui do campeão de 2023. Aí, por que que eu não faço do campeão de 2022, do campeão de 2021, do campeão de 20, do campeão de 70, do campeão de 62? Entendeu? Faz as paradas em bloco, porque a mesma ideia é você gerar um monte de vídeo e aí você tem uma gordura pra queimar. Entendeu? Um vídeo por... Um vídeo... Cada vídeo de edit de um campeão da Fórmula 1, de todos os anos. Pô, aí tem uma ideia aí que já te gera um monte de vídeo de edição. E aí, por que que eu tô falando isso? Porque no YouTube eu tô fazendo vídeo em bloco. Eu gravo lá 10 vídeos, upo os 10, faço thumbnail pros 10 e edito os 10. Pronto. Eu tenho vídeo pra dois meses e meio. Um por semana, no caso, né? Não é vídeo todo dia, é do mesmo jogo. Aí, por exemplo, 17 vídeos de automobilista, né? Ficaram maneiros os vídeos. Eu acho que ficou muito bom os vídeos da gente jogando. Eu, tu, o Diego e o McLeod. Pô, 17 vídeos vai dar aí uns, sei lá, 5 meses de vídeo? Então eu tenho aí uma gordura pra queimar de automobilista. Se eu gravar mais, se eu gravar mais, eu já vou ter mais pra frente. Por que que eu tô dizendo isso? Porque se você ficar gravando um vídeo e esperando a ideia pra ter o próximo, às vezes o próximo não vem e aí o canal fica sem vídeo. E canal sem vídeo, canal sem regularidade, ele morre. Você tem que ter regularidade. Então, Storm, mas aí tu tem que ver se tu consegue fazer um vídeo por dia, mano. Tu consegue ter essa regularidade aí de fazer um vídeo por dia? Com as edits que você faz? Às vezes não é pra isso, mano. Às vezes você tem que pensar que... Por exemplo, ah, o meu vídeo demora muito. Tu falou aí que teve um vídeo que demorou 6 horas pra fazer. 6 horas pra fazer, cara, é muita coisa. Então, assim, talvez seja melhor tu postar um vídeo por semana, dois por semana, três por semana. A xs.am comentou sim o que eu postei hoje. Ah, filha da mãe! Ah, meu Deus, cara. O Hamilton me bateu e me tirou da pista, velho. Temos 60% do nosso combustível inicial. São 60% do combustível inicial. Ai, caraca. Pô, então, Storm, mas tu tem um vídeo, cara. Parece que eu passei do boxe. O que eu quero dizer, o que eu quero dizer, Storm, é que tu não tem uma gordura, mano. O que eu quero dizer com gordura? Tu adianta o vídeo do dia seguinte, tu passou mal, tu teve que viajar, tu não conseguiu editar, tu não tem gordura pra queimar, pô. Tu não tem um... um espaço pra ficar sem vídeo, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Mas eu entendo que, pô, a edição do jeito que você, o Leozinho, faz, não é... não dá pra fazer muita coisa rápida também, não. Não fique longe da linha branca na saída. Vamos receber uma conexão por direção do nosso... A xs.in comentou no ano novo eu viajei e editei todos os dias, mesmo kappa, kappa, kappa. É, o bom, o bom aí é entre o TikTok, né? O bom do TikTok é que você consegue editar mesmo no celular, dentro do próprio TikTok. Então, às vezes você não tá com o PC na mão, mas você consegue editar, né? Tem essa vantagem aí. Tem uns videozinhos que eu jogo aqui no TikTok que eu nem mexo no PC, não. Eu pego pelo próprio TikTok, edito nele e jogo no... no próprio TikTok, né? No YouTube e tal. Caraca, velho. Esse jogo aqui, ele tem um... entendi, é que eu não mexo no... Eu só uso o TikTok mesmo pra editar os videozinhos, alguma coisa. Eu não edito no celular, eu edito no computador, né? Esse jogo aqui, ele tem um sério problema, velho. Fórmula 1, em geral, tem esse problema, né? O que que acontece? Quando você tá na frente, em primeiro, e o Hamilton, no caso, que é o segundo, fica te pressionando, ele vem até te rodar. Acaba que ele te roda. É igual no outro, né? Eles não... eles não aliviam pra você, não. Foi o que aconteceu aqui. O Hamilton me rodou, e eu tive que entrar no box pra trocar o bico, porque senão não ia ter como correr. Por que estamos com metade da nossa carga de combustível? Metade. Tudo bem, esses pneus devem permanecer bons por enquanto. Só tenha cuidado com eles nas curvas de alta velocidade. Fui mexer no combustível aqui, bati no Alonso, velho. Caraca. Aqui é o Jeff, está me ouvindo. As agendas. A XS.PAEMO comentou um nótico nuclear e me ajudaria muito. Pô, tomei punição, eu acho. Caraca, estraguei minha corrida, velho. Droga. Que sacanagem, velho. Estraguei minha corrida. Não, já era, não. Acabou? A XS.PAEMO comentou por menos vai conseguir uns pontinhos. Essa corrida aqui acabou quando o Hamilton me rodou, mas eu estraguei minha corrida ali batendo no Alonso, velho. Fui mexendo combustível, bati na traseira do Alonso. A XS.PAEMO. A XS.PAEMO. A XS.PAEMO. A XS.PAEMO. Será que vai mudar o bico? Vou entrar no box de novo Ah, já estragou a corrida mesmo? Pelo menos se trocar o bico Eu tento recuperar na pista Tem 6 voltas Eu odeio essa câmera Do cockpit, mano Câmera boa pra correr Ela é mais difícil de você se adaptar, Vitor Mas é boa Pô, mas aí que tá, mano Tava de pneu duro com o bico quebrado Agora eu vou voltar de pneu macio Então talvez eu seja mais rápido, entendeu? É, vamos arriscar, mano Eu sei que vai dar ruim Mas a gente pode tentar recuperar E ganhar alguns pontos aí Duas horas depois Não, esse Fórmula 1 aqui tem diferença, mano Dependendo da pista O médio é... Não tem médio nessa temporada não É macio ou duro Dependendo da pista O macio é vermelho Dependendo da pista ele é amarelo Nessa pista aqui é amarelo É, tem esse negócio da diferença aí Por exemplo No pit stop você nem abstece combustível Não pode ser bater e perder o bico, né? Que aí é sacanagem Parece que estamos agora com 40% do nosso combustível inicial 40% do combustível Eu não posso é bater e perder o bico Porque aí eu entrei no box à toa Mas por exemplo Aqui tu nem... Não sei se aqui tinha esses ultra e super macio aí não, cara Não sei Meu Deus Bati no Magnus Tomei um aviso Acho que não tomei Tomei um sono Tomei um sono Caraca, velho Que difícil isso aqui, cara O Hamilton me rodou Me quebrou, velho O que vocês acham aí? Consigo um P5 Um P3 O que vocês acham? Dá um chute aí A galera que está na live aí Acho que P5 é muito Daniel Palestrino Comentou nessa mesma pista No F1 2020 Hungria é top Não gosto muito da Hungria, cara Vou ser sincero Ah, tchau Tá, tchau 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 Música Acabei de passar o verbo Música Jason Button na minha frente Tente aquecer os freios E aí príncipe, seja bem-vindo Caraca, bati, mas passei Você está em oitavo, oitavo lugar Bom trabalho, foi a volta mais rápida da corrida até agora O carro de trás está correndo no giro total Na mistura 3 Ele está vindo pra cima Música 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 AXS.AM comentou Zuzu qual é que faço primeiro Ver se tem pior remota Música Ah, não sei mano Faz um do Alonso Música Só passei do contra, né Música Música Meu Deus, passei que eu perdi o carro aqui Música 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 P5 é muito, hein Mas talvez a gente chegue no raio com o nenê Música Ah, mas eu tenho posição Música Música De fazer essa, Edith Alguém, já tenha feito Mas eu te mant ganska Música Música Abram Dizem ZKPL Comenta o arroba edited Dizem... Dizem o Nato E make up 而 Música 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 . 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 Deu uma vontade de pegar uma mulher casada Ó o Carlos, o Carlos sempre fala isso na live Cuidado Carlos O homem casado pode querer te pegar também Ó consegui um sexto Tá bom, o Heimito me rodou Quebrei o bico, tive que entrar no box uma vez a mais Tá top Bom, esse vídeo vai ficando por aqui A live continua Então se você quiser assistir mais conteúdos aí de Fórmula 1 Nasca, acento Corsa, automobilista Segue o canal aí, beleza? Um forte abraço e até a próxima